Há muitos anos atrás, mais precisamente no século 19, existia uma pequena localidade no sertão da Bahia, cheia de homens e mulheres que pensavam alto e sonhavam com o progresso daquele lugar. Então se juntaram e tiveram a iniciativa de conseguir a emancipação de sua comunidade. Parecia quase impossível, pois a sede do município era muito pequena e atrasada, e outras comunidades vizinhas bem mais desenvolvidas e maiores nem sonhavam com isso. Mas não é que em 1º de agosto de 1878, o sonho se tornou realidade. Foi criado o município de Riachão do Jacuípe e sua sede foi elevada à categoria de vila. Que orgulho! Nossa Senhora da Conceição do Riachão do Jacuípe, criado com terras desmembradas de Jacobina e com as terras anexadas de Nossa Senhora da Conceição do Coité e Nossa Senhora da Conceição do Gavião, a sede do município era tão pequena que somente em 1928 foi que ganhou o status de cidade, com a simplificação do nome, somente para Riachão do Jacuípe. Nossa querida Riachão está completando 145 anos de emancipação, e durante esses anos, muitos homens e mulheres jacuipenses de nascimento ou de adoção contribuíram para o desenvolvimento de nossa terra, que sem querer desmerecer as outras, é o melhor lugar do mundo para se viver. Dificilmente podemos encontrar outra cidade com a mesma hospitalidade, paz e tranquilidade como Riachão, e ao mesmo tempo, ser um lugar onde se pode resolver quase todos os problemas do cotidiano. Parabéns Riachão do Jacuípe! Nós nos orgulhamos demais em sermos seus filhos. Que Deus continue nos abençoando e que o nosso povo nunca mude sua forma de viver com os semelhantes. Uma homenagem da TV Cardeal e da Cardeal Rádio Web.